Essa daqui é a Credventura, pra você que não aguenta mais ficar sem comunicação. Gente, não ter uma linha convencional é loucura, né? E não ter um celular hoje faz uma falta muito grande. Por quê? Você sempre precisa resolver alguma coisa no meio da rua. O trânsito tá cada vez mais caótico, você acaba se atrasando nos seus compromissos. Então é bom ter um celular. Pode aproveitar, porque eles estão fazendo uma promoção bem especial, certo, Venturini? Certo. Em relação à linha convencional, você tem um planinho de financiamento legal? Linha convencional até 18 meses. Em até 18 meses, você vai pagando devagarinho, tem a sua linha convencional, tá? Em relação ao celular com linha, o que você tem pra gente? Bom, eu vou manter a mesma promoção da semana passada, o Elite, com o kit completo. Nós vamos manter a R$ 3,750 em duas vezes. Poxa, que preço, gente. R$ 3,750 com o kit completo em duas vezes. Tá bom demais, viu? Tem que aproveitar e rapidinho essa promoção. Agora, ele também trabalha com outros modelos de aparelho e aí, no caso, sairia mais barato, certo? Certo. Vários preços. Já que o Elite é um top de linha, né? Tem outros preços, outras formas de pagamento. E ele tem um sistema de locação. Isso é bárbaro pra você que, de repente, tem um filhinho pequeno e vai sair pra jantar com o maridão. E aí, deixou o filho e fica naquela neurose. Será que ele é cordoso? Será que ele tá chorando? Aluga um celular. Ele faz locação de um dia até quanto tempo? Até seis meses. Até seis meses. E por um dia, a partir de quanto? Dez reais. A partir de dez reais. Então, vale a pena, viu? Ou você que tá vindo pra São Paulo, precisa resolver algum problema, não tem celular, vem aqui, amota o telefone, você que tem uma empresa e já deixa, ó. Isso é uma utilidade pública, locação de celular aqui na Crede Ventura. Funciona de segunda a sexta das? Das nove às dezenove. Sábado. Das nove às treze. Domingo, não abre, descansa. Rua, sete de abril. Sete de abril, 342, décimo primeiro andar. Telefone daqui, Ventura. Dois, cinco, oito, oito, sete, onze. Dois, cinco, oito, oito, sete, onze. Crede Ventura pra você se comunicar sempre que precisar. Pode correr, porque o preço tá bom.